Oi, você que está em São Paulo, está aí em meio a uma disputa climática entre uma nova onda de calor e uma nova frente fria. Por enquanto, a quarta-feira vai ser de calor, já com aumento da massa de ar seco, que vai gerar a onda de calor. Nesse mapa, a gente vê que o fenômeno vai atingir o Brasil inteiro, praticamente, né? Incluindo São Paulo. Mas tem uma frente fria na região sul, se deslocando em direção a São Paulo, o que vai segurar o aumento da temperatura. Vamos ver como ficam, então, pelos próximos dias? Nesta quarta, com 33, de quinta para sexta, tem passagem da frente fria. E aí, na sexta-feira, máxima de 28. No sábado, é que pode se sentir mais o efeito da onda de calor, máxima de 34 graus. Espero ter ajudado você a se programar.